As fraudes que tá tendo aí ultimamente, quando você for abastecer, o frentista perguntar quanto você quer que coloca, você fala, ou se você for completar, você fala completa e aí não tem como colocar, programar a quantidade de valor, porque o que tá acontecendo muito, 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 é que as fraudes são na hora da programação, que na programa lá é 40 reais de gasolina. E o que acontece com os 40 reais de gasolina? Na realidade não vai os 40, vai menos, mas lá você paga os 40, vai menos litros, então normalmente o bom é você não programar, deixar sem programação, fala pro cara, vai colocando aí que eu vou ver aqui e eu vou te falar a hora de parar, é melhor do que você mandar ele colocar e ele programar lá o valor. A programação tá sendo muito roubo, né? Na litragem, pede na litragem aí. Entra lá, parece que entrou 10 litros e na realidade entrou 8. Infelizmente é um país que vivemos, corrupção, de pessoas oportunistas, então fica a dica aí pessoal, fica a dica. Eu, principalmente, eu peço pra completar, né, a moto tá pra completar, tá pra completar, daí o cara não tem como ele programar lá, ele tem que ficar lá na bomba. É um direito seu, você pode exigir isso aí. Infelizmente o ser humano tá cada vez pior, tá cada vez pior, a vida na pior das piores da filantragem. Isso é ruim demais, porque, pô, você não sabe, você vai comprar lá um produto, você não sabe se ele tá procurando um produto verdadeiro, se é um produto de qualidade. Talvez você pague um preço alto em um produto de qualidade, um corpo, um nome, né, e ele fica até na palpa crua. Então, antigamente, era assim, antigamente, era só os portos sem bandeira que era ruim, né? Era risco de ter a rabinha abatizada. Hoje não, hoje você abatece qualquer um dos portos aí, de bandeira aí, que tá tendo falta crua, ladroagem. Infelizmente, o ser humano tá cada dia mais corrompido, cada dia pior. Não dá pra confiar mais em ninguém, tem bem. Esse é o fim do mundo, hein, é o fim do mundo. Infelizmente. Eu vou dar uma acelerada aqui, então talvez o áudio não vai ficar muito bom, então eu vou até parar de falar, entendeu? Olha, essa outra aqui não tá passando meio não, essa aqui já é mais fechada, aqui tem que passar devagarinho mesmo, se não quisesse arrebentar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha o preço da gasolina aqui, ó. Olha o preço da gasolina aqui, ó. Olha o preço da gasolina aqui, ó. Olha quando. Olha o preço da gasolina aqui, ó. Olha o preço da gasolina aqui, ó. Aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.